Tudo o que o Senhor me prometeu Ele vai cumprir, eu sei Ele vai cumprir, eu sei Creio nas promessas do meu Deus Ele é fiel, eu sei Ele é fiel, eu sei Quando vem a noite da vontade de chorar A tristeza tenta, a esperança me rouba Meu coração cansado de viver A frustração de esperar Mas Deus não vai deixar Que o tempo possa sufocar Preciso aprender a confiar E esperar Deus não se esquecer De tudo o que um dia te prometeu Ele vai cumprir O sonho não acabou O tempo já começou Estou vivendo tudo o que me preparou O sonho não acabou Meu Deus realizará Sua palavra é certa Eu posso confiar Preciso esperar Deus terminar Deus determinou O tempo O tempo de nascer O tempo de morrer Quero lembrar Quero lembrar Que o tempo de morrer Para o tempo de morrer O tempo de morrer O tempo de morrer Passo Se uma palavra crescer, eu posso confiar Preciso esperar Transcrição e Legendas Pedro Negri